O Matheus tem despedido, uma lágrima distante, cerca pelo rei. O Matheus tem despedido, uma lágrima distante, cerca pelo rei. O Matheus tem despedido, uma lágrima distante, cerca pelo rei. A tempestade me batiu, um desaventou de estar. Hoje é de tudo, não vai ser o melhor caminho a acabar. Entender, olhar pra trás e entender, que amanhã não contestou. Outro final, não faz o que esperar. Quem não se pensa, não vai mudar. Se ele passou, por mais que crer, tenha certeza vou ficar. Se ele passou, por mais que crer, tenha certeza vou ficar. Se ele passou, por mais que crer, tenha certeza vou ficar. Se ele passou, por mais que crer, tenha certeza vou ficar. A tempestade que invadiu, agora perde o seu lugar. O que restou? Se ele passou, por mais que crer, tenha certeza vou ficar. Se ele passou, por mais que crer, tenha certeza vou ficar. Se ele passou, por mais que crer, tenha certeza vou ficar. Se ele passou, por mais que crer, tenha certeza vou ficar. Se ele passou, por mais que crer, tenha certeza ? Se ele passou, por mais que crer, tenha certeza vou ficar. Vou brincar Só nós E o silêncio não vai mudar Eu só sou Por mais que tente E a certeza Vou brincar E a certeza E a certeza